Fala galera, beleza? Bom, agora nós vamos aprender a trabalhar com e-mail, tá? Nós vamos aprender a criar uma conta de e-mail. Então o primeiro passo é acessar lá o cPanel, ok? Então eu vou mostrar como acessar o cPanel de uma forma bem rápida. Você vem aqui no painel do cliente, tá? No site da GF Host, você vai fazer o seu login. Eu vou estar usando aqui como exemplo a conta da minha esposa, ok? Você vai clicar aqui sobre os serviços, tá? Para selecionarmos os serviços que você vai estar criando o e-mail. Um detalhe importante, aqui você vai ver que só tem esse domínio, tá? Unhascomamor.com.br Se você tiver, por exemplo, o Start2 que permite usar três domínios, os domínios vão estar dentro desse mesmo cPanel, ok? Então não se preocupe. De repente se você quer criar um e-mail para o site manual do Android, por exemplo, porque é um que está aqui dentro. Então você vai acessar o cPanel do Unhascomamor e lá dentro do cPanel você vai trabalhar os demais domínios. Então você vai clicar aqui em qualquer lugar, está menos aqui em cima do domínio, tá? Para poder selecionar esse serviço. E você vai vir aqui login no painel de controle cPanel. O nosso painel, ele oferece um atalho aqui, tá vendo? Criar conta de e-mail. Você poderia criar por aqui e colocar uma senha. Eu não aconselho, neste momento, usar por aqui. Por quê? De repente eu quero criar para o segundo domínio, não para esse. E aqui ele só está mostrando um. Você tem o atalho aqui, ó, contas de e-mail também. Seria o mesmo que nós abrirmos aqui pelo cPanel. Então eu vou estar mostrando direto pelo cPanel sem usar esses atalhos aqui. Então você vem aqui, login no cPanel. Então login no painel de controle cPanel. Ele já vai abrir o nosso cPanel sem pedir usuário e senha, tá? Então esse atalho facilita muito a gente trabalhar. Se o seu cPanel tiver com um tema diferente, tá? Não se preocupe. Você vai localizar aí no seu cPanel a opção e-mails, tá? Então e-mail, contas de e-mail por aqui, ó. Então é só clicar aqui em contas de e-mail. Nós chegamos aqui nessa telinha, ok? Ó, só pra mostrar pra vocês aquele atalho. Então se eu clicar aqui em contas de e-mail, ele vai abrir direto pra gente aquela tela referente ao e-mail, tá vendo? A mesma tela, ok? Aqui, ó, que eu falei pra vocês a respeito dos outros domínios. Ó, tá vendo? Eu tenho vários aqui. Então eu posso clicar aqui, por exemplo, no manual do Android e criar um e-mail pra ele, tá? Em vez de criar aqui pro Unhas com Amor, que é o meu domínio principal. Então eu vou colocar aqui contato, tá? E vou colocar aqui manual do Android. O nome do e-mail pode ser qualquer nome, tá? Então se você quiser, por exemplo, suporte, contato, dicas, o que você imaginar, seu nome, tá? Você pode criar qualquer conta de e-mail que você quiser. Senha, você pode definir uma senha que você quiser, tá? Eu vou estar colocando aqui uma senha manual, ok? Se você quiser, você tem aqui o gerador de senha. Você pode dar um clique, ó, ele já vai gerar, ó lá, uma senha bem, bem difícil. Ok? Fica a seu critério. Aqui, ó, o tamanho da caixa de entrada, na caixa de e-mail. Eu vou deixar 1024, tá? Dá 1 giga. Se você quiser, você pode deixar ilimitado. Lembrando, tá? Eu sempre gosto de deixar assim, limitado. Porque se você deixar ilimitado, de repente você começa a receber muito spam, receber muito e-mail. E acaba enchendo o seu servidor e atrapalhando lá o seu site. Então se você deixando assim, você vai saber quando que tá atingindo o seu limite. Então criar conta. Pronto. Ok? Nosso e-mail já está criado e praticamente já está funcionando. Ok? Se o seu domínio for novo, pode ser que demora. Tem que propagar os DNS, tá? Pra eu poder funcionar aqui direitinho. Bom, então nessa aula era só isso mesmo, tá? Nós criamos um e-mail. Então eu vou criar um outro e-mail aqui para o outro site. Contato Unhas com Amor. Vou gerar aqui uma senha bem forte. Tá? Então se você gerar a senha, você pode marcar isso aqui, ó. Copiar a senha para um local seguro. E dar um Ctrl-C aqui para copiar também. Você clica aqui em Usar Senha. Ele já vai preencher aqui automaticamente para você. Criar Conta. Então lembra, tá pessoal, de salvar essa senha em algum lugar, anotar ela direitinho. E agora na próxima aula nós vamos aprender como manipular essas caixas de e-mail aqui. Manipular para a gente poder visualizar os e-mails que vão chegar para esses endereços. Ok? Então até a próxima aula. Tchau. Tchau.